Chegou, Facebola, o programa mais gamador, direto do estúdio do DJ Assis Ponteventos. Facebola, Facebola. Oi galera do Facebola, mais um Facebola aqui chegando pra vocês, pra divulgar o nosso esporte amador. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês do Facebola. É gente, vou pegar aqui meu óculos pra ficar melhor. É isso aí gente, final de semana, muito show, viu, aqui na nossa cidade. Academia Fight House, do meu amigo Paulinho, se destacando na cidade de Maracanãô, com King Box, né, isso, King Box, e com certeza saiu uma ganhadora aqui pra cidade de Itaitinga. Parabéns às competidoras que foram pra lá também, para Maracanãô, que foram elas, a Lídia, que foi a campeã, tá certo? A campeã infantil com 48 quilos. Ela aí, a Maísa, 54, pontuou, mas não teve o êxito, tá bom? E a Marília e a Ivoneite também, que já categoria adulta, também pontuou, mas não houve êxito. Parabéns Paulinho, quem apoia também, tá bom? Parabéns a todos. Fica também aqui, também os esportes amadores. Hoje nós tivemos no campo do Ponte Preta, Ponte Preta e o Milan, tá bom? Ponte Preta ganhou de virada, Ponte Preta ganhou de virada. O gol de quem? Do Caio, Caio Maranhão, que é conhecido aqui no Jabuti. Parabéns Caio, pela vitória aí, gol bonito, estava lá. Vamos ver como foi que saiu a reportagem lá do Caio Maranhão aqui do Jabuti. Valeu, galera, vamos lá, vamos conferir. Estamos aqui no campo do Ponte Preta, para o nosso estúdio aí, Ponte de Assis, hoje a partida preta foi belíssima, contra a equipe do Miller, Ponte Preta, e pra falar sobre a vitória e sobre o gol, mais do que nunca, ele, o nosso amigo Caio, o jogador que botou pra valer mesmo. Caio, você que já veio há muito tempo jogando, já jogou aspirante hoje, e veio jogar titular pra somar, e até agraciado com o gol, belíssimo, você fez aí, gol de cabeça, e fez o time ganhar do Miller. E você, com certeza, está agraciado com esse gol. O que você tem a dizer para os nossos ouvintes do futebol lá? Boa noite, estou muito feliz com o que vem acontecendo, graças a Deus, Deus vem me abençoando sempre, fazendo um gol no aspirante, sempre que precisa eu venho e ajudo o titular, né? E hoje, num jogo grande, importante, graças a Deus, eu pude mostrar quem realmente eu sou, né? Que Deus vem me abençoando e eu mostrei o que Deus vem fazendo comigo, né? Caio, agora é só alegria com seus colegas e festejar, né? É isso aí, agora vamos pra barca lá, comemorar essa vitória em cima do Miller aí, e pode vir qualquer um pra cima aí, nós estamos aqui. Fala daí, DJ assim, dos estúdios. É isso aí, Caio Maranhão, como é conhecido aqui no Jabuti, parabéns à equipe do Ponte Preto, hoje jogaram como os monstros, viu? Parabéns em cima da equipe do Milan, tá bom? Parabéns mesmo. E vamos falar também dos nossos apoiadores aqui do Facebola. Sem eles, a gente não anda, tá bom? Vamos soltar aqui a vinheta aqui dos nossos apoiadores. Chil do Frango. Frango com qualidade na sua mesa. O melhor frango da região. Inforlink. Navegue com qualidade. Gráfica nova. Experiência e qualidade. Valeu, galera. Valeu os nossos patrocinadores, viu? É isso aí, nós vamos ficando por aqui, tá bom? E toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, é a nossa live. Vem participar, tá bom? Amanhã eu acredito que a nossa live vai ter ao vivo. Você liga e a gente fala ao vivo direto aqui no nosso estúdio, tá bom? Você que é esportista, amador, você que quer participar, se interagir, vem com a gente. Tchau, pessoal. Até amanhã, ou seja, até mais tarde ou amanhã ou mais tarde na nossa live, que é toda segunda-feira. Não perca, tá bom? Tchau. Que Deus abençoe a nós, todos. Chegou Facebola, o programa mais gamador. Direto do estúdio do DJ Assis.eventos.